Bem, bom dia, pessoal. Bom dia, tarde e noite, né? Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida como sempre, sou o Yokai, o vídeo agora é um FV. Filosofia viva, filosofia marginal e o tema é um tema debatido em aula e sugerido por alunos. E eu tô pegando ele porque eu não tenho nenhum tema extra que eu tenha pensado, como eu tô meio... Não tenho muito tempo pra pensar sobre as coisas, sabe? Eu tô meio travado. E eu tô pegando esses temas sugeridos por eles, esse aqui foi sugerido esse ano aqui, não foi sugerido ano passado, esse aqui é desse ano mesmo. E é um tema que eu já tô conversando com eles em sala, na verdade acho que eu já acabei, eu tô acabando já, salas pra conversar. Só que ele é um tema triplo, tá? Porque eu peguei três perguntas pra debater, né? E elas dialogam umas com as outras. Aqui eu vou fazer uma por uma, pode ser que seja um erro fazer isso, porque elas funcionam muito melhor coletivamente. E daí tem a quarta pergunta, que eu mesmo crio a partir das três, pra dar uma espécie de coesão nas três questões e de direcionamento no debate como um todo. É um debate muito longo também, na verdade. Eu demoro um pouco nas aulas por causa que... Fiquei encher um pouco de linguiça, ficar girando a roda e tal, né? Mas as questões, a minha resposta às questões são muito pontuais. Então eu não elaborei tanto em aula, vou tentar encher a linguiça aqui também, fazer um vídeo mais longo, o máximo possível, pra debater o tema, né? E a pergunta 1, na verdade, que são três perguntas, duas por uma mesma pessoa, que a letra dá pra perceber que é da mesma pessoa, e uma que não é da outra, é de outra pessoa, então... Então, uma outra pessoa e uma mesma pessoa com três perguntas. Uma fez uma pergunta e a outra pessoa fez duas, né? E aí juntei as três. E, bem, voltando aqui para a primeira pergunta, é de onde surgimos? A pergunta, tipicamente, é do ângulo existencialista, não tem como não ser existencialista. E aí tem a resposta. A resposta é totalmente abstrata, totalmente subjetiva. Ela é um enigma, na verdade. Ela é sempre uma tentativa, ela é uma busca, ela não é um encontro, tá? E toda vez que você encontra a resposta de onde surgimos, tem um paradoxo. Eu vou explicar esse paradoxo, mas eu não vou debater a frase seguinte, que a frase seguinte, ela dá a ênfase no paradoxo, né? É no contradição dessa resposta. Quando você pergunta onde surgimos, você vai pegar a palavra onde, né? Que é a palavra localização. De onde? De onde a gente vem? Qual local é o local original? Esse local original é o ponto inicial, é o primeiro motor, que nem Aristóteles falaria, né? Ou é a faísca inicial, é a criação divina, não sei, né? Mas é surgimento. A palavra que o aluno questionou é interessante, porque ele surgiu, não é criado, né? Não foi quem nos criou, como fomos criados, né? Porque aí é uma pergunta muito mais fácil de responder e mais material, por assim dizer. Porque a criação exige um criador. Surgir não exige um criador. Surgimento lembra muito mais manifestação. Lembra muito mais espontaneidade. Então, o ato de surgir é o ato de se apresentar. E o ato de se apresentar é o ato de se configurar, é de se moldar. E aí está a questão. Você quer o surgimento da sua identidade orgânica, né? Como surge a molécula? Como surge a molécula DNA, no caso, que é uma molécula viva? A molécula replica a sua camada usando elementos atômicos e moleculares que estão no ambiente e usando isso como matéria-prima para se duplicar, como uma espécie de consumo de recursos, né? E esses recursos dos quais... Ela vai derrubar as coisas ali, não derruba. Recursos dos quais... Perdão. Gatos. Recursos dos quais são usados como matéria-prima. E essa matéria-prima desdobra-se, então, em realidade. Realidade a qual é a molécula vida. Então, o surgimento da vida é uma coisa. Mas o de onde surgimos para além da vida é uma pergunta muito pior. Porque a parte humana de episteme, de conhecimento, até que você consegue regrar e falar, olha, humanos vieram da evolução. A evolução funciona ABC. E o ABC tem todo um rastreio. Um rastreio de implicações que são cientificamente provadas. E são cientificamente críveis. E funcionam na argumentação científica. Desculpa, minha gata está meio caótica. E funcionam na argumentação científica, onde você consegue rastrear os momentos e as variações e transformações da matéria. Ou transformações do que você entende por mundo no planeta Terra, por assim dizer. Então, é rastreável. E se é rastreável, é causal. E se é causal, é compreensível. Então, você tem toda uma episteme voltada para uma consolidação. As gatas estão fazendo besteira. É uma consolidação que determina uma resposta para a de onde você surgiu, né? E daí a resposta é fácil. É fácil no sentido de que ela é rastreável culturalmente, tá? Histórica culturalmente. Agora, pega essa história e cultura e tira do âmbito da existência humana. Tira do âmbito da espécie humana e joga ela no âmbito da natureza. Aí o negócio trinca, tá ligado? Porque a natureza é muito complexa. Aí você vai falar, ah, de acordo com a ciência, tem a evolução do universo. Que é além da evolução do planeta. E a evolução do universo tem uma teoria chamada Big Bang. Que pode ser questionada infinitamente. E, aliás, ela é frágil. A teoria do Big Bang tá sendo agora... Com novos dados aí do... Do satélite lá do... Do... Coisa que não é... Qual o nome do negócio do satélite, cara? É um nome bonito. É um nome legal. GamesWeb. GamesWeb, acho que é novo... Tem novos dados aí que podem localizar novas informações... Localizar, né? Vamos colocar novas informações no debate. Essas novas informações podem gerar novas perspectivas de teorias reformuladas sobre a origem do cosmos, né? Não sei ao certo. Eu me aprofundei sobre as teorias do James Webb. As análises que ele tem do cosmos. Mas ele muda um pouco os parâmetros, tá? Ele varia um pouco os parâmetros de cálculo. Mas para além disso, desses parâmetros novos de cálculo... Qualquer teoria que você coloque em qualquer temporalidade. Teoria de cosmos, né? Teoria de universo. Porque tem que ser teoria de universo. A questão é... Se o universo surgir de algum lugar, ele surgir de algum lugar que não era o universo. Esse lugar que não era o universo, ele não poderia ser alguma coisa anteriormente. Então, o surgimento é o surgimento de alguma coisa que não era. Numa metáfora de transformação coerente, surgir de algum lugar que não era é surgir do vazio ou do nada. Porque o nada e o vazio seriam aquilo que não eram anteriormente. A existência, a energia, entre outras coisas. Mas essa teoria de surgir do vazio e do nada é um pouco complexa. Porque coisas que não são nada não transformam-se em nada. Então, nada não criaria o universo e não se expandiria na criação e no surgimento como um todo. Ah, tá maldito. Beleza. Aí seria um dilema do debate, né? O debate é a origem do universo baseado no vácuo da ausência. Não no vácuo no sentido de preenchimento. Porque o vácuo preenchido é preenchido por alguma coisa. Mas o vácuo para além do vazio, né? O vácuo para além da ausência completa. Ou o vácuo na sua ausência completa de qualquer coisa. Que é o vácuo que nomeia-se nada, né? E se nada eu tenho que debater depois, que é o outro. Eu tô entrando no caso diretamente na outra frase. Porque eu falei que elas dialogavam e é difícil debater uma filha da mãe. Debater uma sem debater a outra, né? Então, acabei entrando um pouco no assunto da próxima frase para debate filosófico, né? Por assim dizer. Mas é interessante pensar que esse começo, esse surgimento, talvez ele surja de algo que sempre surgiu. E algo que sempre surgiu é algo que sempre esteve ali. Algo que sempre esteve ali é o eterno. E o eterno é aquilo que não veio do nada. Isso. Vem aqui tretar comigo agora. Ele vai pular no fio, né? O pó. Pula aí se quiser. Rápido. Isso. Então, essa presença constante, esse eterno presente, esse eterno surgimento, não tem uma origem. Então, da onde surgimos, não surgimos. Porque sempre estivemos. Sempre existimos. É como se fosse uma existência que nunca teve um momento onde ela começou. E faz sentido não ter começado pelo seguinte ângulo. Porque se começou de algum lugar, esse lugar que causou a existência vai ter que ser causado por outra coisa. Tipo assim, a causa número 1 que causou a causa número 2 tem que ser causada pela causa número 0. Então, a causa número 1 que está intermediando ali a relação e causando a causa número 2 tem uma causa antecessora de surgimento. Se ela é eterna e nunca surgiu, ok. Mas se ela é eterna e nunca surgiu, ela não tem uma subdivisão para a segunda etapa. Ela pode manifestar-se em outras formas potenciais. Que é diversificação e transformação. Por exemplo, a causa número 1 agora nunca surgiu, sempre esteve ali. E a causa, o surgimento 2 é um desdobramento da 1. Mas se é um desdobramento, ele é a 1. Ele é um desdobramento. Ele não é uma diferença. Ele é uma potência efetivada na 1. Ele não é algo que a 1 não poderia efetivar porque ela efetivou. Então, o surgimento, ele predispõe a esse debate de que a coisa que garante que as coisas existam, ela tem que estar predisposta em desdobrar-se naquela efetividade. E é por isso que eu acho que o nada não pode, a ausência não pode desdobrar-se em algo que ela... Não tem potencial de transformar, de se transformar nisso, né? A outra gata agora, tá? A gata tá aqui, a outra tá lá. Gatos. Enfim, de todo modo, eu acho que faz sentido essa perspectiva de entender a transformação como um não-surgimento, como algo que sempre esteve perene. Só que aí você vai entrando no campo da eternidade. E o campo da eternidade é um campo problemático. Porque não tem começo, não tem meio e não tem fim. O campo da eternidade é um campo onde a transformação da matéria, ela sempre se transforma, e agora a gata tá passando no frente do teclado, ela sempre se transforma... Não derruba o microfone da mesa. Ela sempre se transforma... Pera, você é gorda. Pelo amor de Deus, Yu. Ah, Yu é muito gorda, cara. Yu é muito gorda. Pesada pra cacete. Enfim. Tava falando. Agora eu me perdi. Finalmente eu me perdi. Demorei pra me perder, mas eu me perdi. Perdi de verdade. Então. Eu não lembro o que eu tava falando. Fudameada. Onde eu tava no Fudameada. Vou tentar retomar de qualquer coisa. Ah, enfim. Quando você tem aquele primeiro surgimento do eterno... Ah, é a eternidade. Tá, eu adoro até a eternidade. A eternidade é uma coisa problemática. É um campo de debate muito problemático. Porque a gente é um ser que se transforma, e essa transformação, por mais que seja infinita e nunca acabe, e perdure eternamente, né? Ela não tendo um começo, não tendo um fim. A gente sendo uma transição de forma e energia, que por um acaso sumiu essa forma, de acordo com a entropia, né? A entropia é que todas as formas possíveis são efetivadas. Mas que se as formas possíveis efetivadas forem infinitas, e de acordo com a nossa análise, o nosso conhecimento restrito atual não são infinitas, porque a matéria que a gente interage, a matéria que nos compõe, ela é limitada. Ela tem potências limitadas nas partículas, nos átomos, nos elétrons, na eletromagnética, na própria entropia em si, que é as teorias da física. Ela é toda limitada. Ela é toda não infinita. Ela é abstratamente infinita, mas não pragmaticamente, estruturalmente, materialmente infinita, tá? Ela tem fim. E se a eternidade é a transformação constante, tudo bem, você pode eu girar em falso, né? Uma finalidade cíclica, insana, aí virar um eterno retorno anti-ano, talvez, não sei. Ou você pode nem girar em falso, mas sempre ser uma pluralidade de recomeço constante, que é a minha teoria do primeiro... A primeira vez é sempre a primeira vez, a segunda vez é sempre a primeira, a segunda vez, a terceira vez é sempre a primeira, a terceira vez. E assim, a espiral continua jamais voltando ao começo, porque ela é sempre nova, né? Mesmo que ela seja igual, ela é nova. E essa novidade, ela é, por temporalidade, por sua vez, assim, eternamente temporalmente diversa, e eternamente temporalmente dinâmica, eternamente e temporalmente infinita, e eternamente temporalmente irrepetível. Não pode repetir. É espiralado. Pensa na espiral. A espiral que é a segunda, a terceira, a primeira, a terceira, a primeira vez, a quarta, a primeira vez, a quinta, a primeira vez. Essa é uma teoria minha que eu brinquei uma vez e eu tava pensando sobre isso. Faz tempo, tá? Tá escrito em algum lugar. Em algum lugar de algum lugar, não lembro onde. Mas, enfim. A ideia de pensar sempre numa primeira vez, que nunca deixa de ser... Nunca será uma segunda vez, faz esse contraste entre espiral e ciclicalidade. E aí, sim, nesse caso, você poderia pensar numa eternidade que se transforma, não interessa se ela é limitada ou não pela matéria, se ela é limitada ou não pelas variações da existência, mas ela é aquilo que eu tava querendo chegar, que é o surgimento que nunca surge. Porque o surgimento é a primeira vez surgimento, é a primeira vez surgimento. E a segunda vez surgimento é a primeira, segunda vez surgimento que nunca surgiu. Porque ele continua, ele é um contínuo. Um contínuo sem começo. E um contínuo sem fim. E ao mesmo tempo, um contínuo delimitado em vários segmentos que são os ciclos. Os ciclos fechados, que são ciclos de existência, que são ciclos de energia. São o que a gente entende por realidade, são o que a gente entende por compreensão razoável da existência, que é o que a gente entende por densidade interativa, causal talvez. Causalidade é um problema também. Mas dignidade interativa, que é o que a gente entende por entropia em si, que é a linguagem matemática que tem fim. Linguagem matemática, não. Linguagem física que tem fim, né? Onde a desordem acaba. Acaba na ausência de interação, né? E colapsa. Onde todas as possibilidades se efetivam. E quando todas as possibilidades se efetivam, é o fim. Então, essa teoria de finalidade, de finitude, ela está abrangida nesse debate. Porque se o surgimento, ele existe, e tem um onde, então a finitude faz sentido. Só que se a finitude acontece, a finitude é a ausência de novo. A finitude é a ausência de forma, é a ausência de natureza. Ela volta-se para o nada. A finitude volta-se para a resposta. A finitude volta-se para o dilema da verdade. E a finitude encontra o seu desfecho. E esse desfecho é o fim do surgimento, ou talvez o começo de um outro surgimento, mas ele não pode, nesse sentido, e caso ele tenha o começo de um outro surgimento, ele não pode ter fim. Ele está se desdobrando, se desbravando, se fragmentando, se fragmentando não, se desdobrando mesmo, em sua própria natureza. Então, o desdobramento da sua própria natureza não é uma natureza ou outra, é a mesma natureza. Então, ele não volta, ele não teve um fim de verdade. Então, ele não teve um fim de verdade. Então, nesse caso, a pegada é, se as coisas são finitas, e esse surgimento é necessário, se essa origem é necessária, se o começo é necessário, então esse começo surge de algum lugar que não pode ser diferente do seu resultado. Ele não pode ser diferente do seu resultado. Então, vai sempre estar nesse contraste de não resposta. Porque se você responder, e determinar, o surgimento para de surgir, e o surgimento surge de algum lugar. Ele para de surgir, paradoxalmente, ele surge de algum lugar e para de surgir ao mesmo tempo. É isso que eu quero falar. Ele surge de algum lugar e para de surgir ao mesmo tempo, causando um paradoxo brutal de contra-intuição e de contramão. Então, é linguístico também? É abstrato também? É abstrato e linguístico também. É conceito tentando entender a magnitude da realidade? É conceito tentando entender a magnitude da realidade. É confuso? É confuso. É interessante? É extremamente interessante. Mas eu acho que não pode ser respondido. De onde surgimos, não pode ser respondido. Porque se for respondido, a gente entra em colapso. E eu prefiro não entrar em colapso. Então, não vou responder. Eu vou ficar aqui no aporético, no questionamento, no filosófico. Porque se eu responder isso, eu vou obliterar a realidade. Porque se a realidade surgir de algum lugar, se ela tem um começo, esse começo é diferente do que ela começou. E é um ponto que o surgimento em si difere completamente da onde ele surgiu. E aí entra num puta de um problema. Eu não quero entrar nesse problema. Porque se eu entrar nesse problema, eu vou virar alguém que vai desdobrar mágica. Vai ser como se fosse alquimia. Um pensamento mágico. E um pensamento mágico, ele não vai ser um pensamento mais racional. Eu estou usando racionalismo aqui. Eu não gosto do racionalismo, mas eu estou usando racionalismo. Eu estou forçando o racionalismo para tentar responder, ou não responder, na verdade, a questão. Porque se eu não racionalizar desse âmbito intuitivo aqui de fazer essa retórica, se eu não usar esse tipo de retórica, eu vou cair na mágica. E a mágica cai na crença. A crença cai na vontade, a vontade cai na verdade, e a verdade cai na obliteração do conhecimento e na descoberta arbitrária. A obliteração do conhecimento e a descoberta arbitrária quebra, por razão, o próprio conhecimento. O conhecimento não é mais conhecimento, ele é vontade. E quando ele é vontade, eu prefiro que a vontade não se efetive para ela se tornar, para se manter vontade. Mas não se efetivar a vontade. Porque se ela se efetiva como vontade em resposta, e essa resposta só pode ser uma resposta mágica, no sentido de forçação de barra, então eu prefiro ficar no ceticismo, eu prefiro ficar no questionamento. E aí eu vou usar o termo razão, racionalidade, como um processo constante que não visa fins, mas sim processos em si, meios talvez. E os fins não podem ser alcançados, porque se forem alcançados, você é irracional. A irracionalidade nasce quando você alcança a resposta. Isso é mágico, porque a irracionalidade nasce quando você alcança a resposta. Eu falei que é mágico, mas aí eu colapso a própria frase. Isso é incrível. Isso é interessantíssimo. É mágico, que mágico é outra teoria, né? Isso é incrível. E levando que a racionalidade não pode colapsar, ela não pode achar resposta. Isso é surreal. Isso é filosófico na veia. E é da hora, tá? Então, perdão, aluno. Na aula eu respondi isso mais ou menos assim também, só que usando as outras perguntas de contraste e de outra maneira, porque eu não tinha... A aula é bagunçada. A aula tem barulho, a aula não conseguiu pensar. Mas aqui eu consegui. Então, a única aula que eu consegui pensar foi quando tinha barulho e a aula não tinha aluno, né? Tinha poucos alunos. Aí eu debati com três pessoas, duas pessoas. Mas agora eu dei a resposta, que não é resposta, que é um processo, tá? De como podemos entender o surgimento e como ele não é definido. e não pode ser definido. Então, não pode responder. Tá? Não tem como responder, mas o próprio esforço de estar investigando é a própria possibilidade. E desdobramento e a própria existência, tá? E a realidade em si, na existência, né? Então é isso, pessoal. Já deu os minutos que eu queria dar. Já consegui enrolar por 20 minutos. Eu sou mágico. Né? Mágico no sentido de crença mesmo, de vaziozão, né? Eu sou filha da mãe. Enrolei 20 minutos com a questão. Bacana, cara. Bacana mesmo. Obrigado pela presença e até a próxima aí com a outra questão dos alunos, que é a segunda questão. E eu não sei como é que vai ser também que eu vou debater ela, mas vai ser mais ou menos nesse nível aqui. E daí eu trago essa parte da questão de volta, porque eu já debati ela, né? Então eu posso retomar com spoiler. Essa parte de onde surgimos, né? E aí a segunda questão vocês vão ficar sabendo na próxima... na próxima... no próximo vídeo de FV. Tá? Valeu aí. Até a próxima, galera. Maus aí, mas foi... Eu gostei. Eu gostei de fazer isso. Ficou divertido pra mim. Espero que se divertiu pra vocês também brincando com essas ideias filosóficas aí, tá? E de brincadeira racional também. Racionalizações diversas sobre a realidade. Então, valeu aí. Até a próxima. Falou. E aí, cara.